Se você tem 49 anos ou mais, esse vídeo é pra você. Hoje a gente veio trazer dicas de organização e reformular sua casa pra você que tá aí chegando nessa idade de 49, 50, 59, 70, né? Esse vídeo, eu sei que tenho muitas seguidoras aqui. E se você não tem 49 mais, mas você conhece alguém, manda esse vídeo pra essa pessoa porque é de utilidade pública. Se você ainda não se inscreveu no canal, clique pra se inscrever, clique no joinha e clique na sineta pra não perder a notificação. A gente vai começar uma série nesse canal com dicas pra terceira idade, né? Eu sei que 49 anos mais não é terceira idade ainda, mas a gente precisa o quê? Prevenir, né? E se cuidar desde já. Eu com 39 anos já estou me cuidando, tô com quase 40 aí, então já sigo várias dicas dessa aqui, né? E a gente vai começar e todo mês a gente vai trazer várias dicas sobre isso. Por quê? Porque a gente tem um público muito legal, que é os Vocês Maravilhosas, que são um público de pessoas da terceira idade. E aí precisam de dicas, porque não é a mesma organização, a mesma rotina da casa de quando você tinha 30 anos, quando você tinha crianças pequenas ou até mesmo jovens morando com você. Às vezes mora só você e seu marido, vocês já são, né, idosos, e aí precisa reformular e reorganizar a casa. Então hoje eu trouxe algumas dicas pra facilitar a tua vida. Então a primeira dica é você baixar as coisas que estão dentro dos armários, tanto do quarto, do banheiro, mas principalmente da cozinha. Por exemplo, aquelas xícaras, pratos, copos que você usa todos os dias. Deixe eles à mão. Então coloque na sua visão, sem você ficar na ponta do pé, nem ter que subir em cadeira, nem subir em escada, nem nada. E nem ficar se abaixando. A gente vai fazer um vídeo sobre isso, como se abaixar e tal com esses cuidados, mas coloque pra ser prático. Então, aquele jogo de jantar bem lindo, que você usa só de vez em quando, quando é um aniversário, uma data comemorativa, tudo bem você deixar em cima, guardadinha numa caixa. Agora, aquelas coisas que você usa todos os dias, panelas, potes, ali dentro do guarda-roupa, aquelas roupas que você usa todos os dias, deixe à mão, deixe fácil. Pegou, usou, guardou de novo. Que daí a gente já entra na segunda dica, do porquê deixar a mão. Evite usar cadeiras e banquinhos. Gente, evite. Por quê? Porque tem muitas, muitas, muitas quedas. A gente, quando tem uma certa idade, a gente perde um pouco do equilíbrio das coisas, né? Do nosso corpo, às vezes a nossa mente ali, ela começa a ter uma tontura, alguma coisa assim. Então, é proibido. Eu proíbo a subir em cadeira desde já, com 39 anos. Eu não subo mais em cadeira. Então, compramos uma escada bem resistente, bem forte, aprovada pelo Inmetro, uma escadinha. Deixamos ela aberta pra facilitar a nossa vida, pra gente subir se precisar. Gente, é assim, numa última precisão, eu preciso pegar um negócio lá, não tem ninguém pra eu pedir. Uma coisa muito importante é você pensar assim, Ah, eu tenho os meus filhos que vêm de vez em quando, né? Ou uma funcionária que me ajuda, ou um neto, enfim. Ah, eu tenho que pedir pra ele pegar aquelas malas lá, porque a gente vai viajar. Então, já se programe, viu? Quando fulano chegar, eu vou pedir pra ele subir lá. Se você não puder, compre uma escada resistente. Pare de subir em banquinhos e pare de subir em cadeiras. É muito perigoso e você pode cair, se machucar. A terceira dica é você organizar a entrada e a saída da sua casa. Com duas coisas muito práticas. Um gancho pra você colocar chave e você colocar, às vezes, aquele crachá que você tem pra trabalhar. Aquilo que fica, a chave da casa, a chave do carro, enfim. Deixa ali pra você não esquecer. Coloca em qualquer lugar, daí você esquece onde é que tá, daí você perde o maior tempo. Então, pra ser prático, um gancho. E tem ganchos adesivos que você nem precisa furar a parede. Outra coisa muito legal é você ter uma caixinha pra colocar as contas que chegam. Então, chegou a conta, tá ali embaixo da porta, ou você pegou na portaria, ou tava dentro da caixinha de correio, pegou. Em vez de você deixar jogado por aí, você coloca dentro de uma caixinha, nessas mesinhas que fica aí, bem pertinho da sua porta. Então, você vai lá, coloca na bolsa, paga a tua conta e pronto, fechou o pacote. A quarta dica é uma dica muito legal que eu peguei com a minha sogra. Sim, pra quem não sabe, minha sogra, ela tem mais de 60, 60 a mais. E ela coloca um post-it colorido bem grande, assim, quadradão, na porta da entrada, né? A hora que ela vai sair de casa, tá escrito assim, ó, já desligou tudo? E aí, ela lê, toda vez que ela sai de casa, ela lê aquele bilhete e ela fala, meu Deus, deixa eu ver se eu desliguei, né? O secador, a chapinha, o fogão, o gás, enfim, as torneiras. Por quê? Porque a gente esquece. Gente, eu, sério, já cansei de esquecer as vezes coisas e graças a Deus, quando eu tava saindo, eu lembrei, voltei lá e tirei da tomada. Então, é muito importante. E isso é uma coisa muito legal, é um post-it colorido, um papel, escrito ali com uma caneta, que você, que possa chamar a tua atenção e você lembrar toda vez antes de sair de casa. A quinta dica é você usar a Alexa ao seu favor. Olha, nem vou falar muito alto, porque senão ela já começa a falar aqui. Usar esses dispositivos de fala é muito, muito legal e é prático. Por quê? Porque você pode estar ali cozinhando e aí você vê que acabou o sal, que acabou o molho de tomate, o arroz, aí você vai parar tudo e vai anotar. Não vai, eu te conheço, eu sei, porque eu também sou assim. E aí, o que que acontece? Você vai no mercado e esquece de comprar. Porque você não anotou na hora e você esqueceu. Então, você usando ela ou outro dispositivo, você fala, fulana, lembrar de comprar tal coisa. E ela faz uma lista. E essa lista vai direto pro seu celular. Alexa, adicionar a lista de compras. O que posso incluir para você? Pão integral. Acabei de colocar pão integral em sua lista de compras. Se vocês quiserem um vídeo completo com várias dicas de como configurar pra sua casa ser uma casa inteligente, pra você ter a praticidade de mandar a Alexa apagar a luz, de ela fazer isso, dela anotar as coisas, dela lembrar que você tem dentista, que você tem médico, comenta bastante aqui que a gente faz um vídeo só sobre isso. E a sexta e última dica é, você ter eletrodomésticos que desligam sozinhos. Essa é a minha dica master, gente. O meu sogro esses dias quase botou fogo na casa dele porque ele pegou, colocou lá um leite pra esquentar no fogão. E aí, o leite vazou. E ele não viu que quando vazou, apagou a chama. Ele tomou o leitinho dele quentinho pra dormir e foi dormir. E no outro dia, que ele foi ligar a água pra esquentar pra fazer o café, Deus falou pra ele, com certeza, tomou a cabeça dele e falou, viu, olha o botão do fogão, gente, tava virado. E ele não tava sentindo o cheiro do gás. E aí, pensa se ele tivesse ligado. Misericórdia. Então, às vezes a gente usar coisas, por exemplo, se ele usasse o micro-ondas pra esquentar o leitinho, uma chaleira elétrica que desliga sozinha, sim. As chaleiras elétricas, a maioria desliga sozinha. Você tem uma panela que desliga sozinha, uma airfryer que desliga sozinha. Ó, lembrando que a chaleira elétrica é só pra água, tá? Só pode esquentar a água nela, senão você vai estragar. Mas mesmo assim, na hora de você esquentar a água lá pra passar o café, às vezes você esquece. Às vezes ela borbulha também e vaza, dependendo da leiteira ali que você usa, e você esquece o botão. Você sabia que já tem cooktops e fogões que eles desligam sozinho? Você programa o tempo e ele desliga sozinho? Isso é muito prático. Então, se você está assistindo esse vídeo, você tem avós, tias, mães, cuida de pessoas assim, ou conhece uma pessoa, mande esse vídeo, porque esse vídeo é um alerta. É pra ajudar a trazer praticidade e cuidados pra o bem-estar da pessoa, né, que tá aí chegando na terceira idade. Esse vídeo é muito especial e a gente tá agora com um parceiro muito especial, que é a Mad Senior, que tá patrocinando esse vídeo, ó, todo o nosso amor. Já faz alguns meses que a gente tá conversando com eles, tem essa parceria super legal. E a Mad Senior, pra quem não conhece, é um plano de saúde 49+. Sabia disso? Sabia que isso existe? E a Mad Senior tem espalhada por todo o Brasil. Eu vou colocar o site deles aqui pra você conhecer. E me conta aqui se na tua cidade tem a Mad Senior. A gente vai falar mais em breve sobre eles, mas eles são, assim, um plano de saúde que ajuda e previne essas coisas. Então, por isso que a gente tá fazendo esse vídeo, pra prevenir você de uma queda, de um problema de queimadura, de um problema, né, grave aí que pode acontecer na sua casa. E a gente começa por dentro da casa. Porque cuidar do seu lar, que você tá ali todos os dias, facilita a tua vida, traz praticidade, qualidade de vida e saúde pra você e pra toda a tua família. Então, se você conhece algum idoso ou alguma pessoa 49+, manda esse vídeo pra eles. Espero que vocês tenham gostado. E me conta aqui, ó, qual dica que eu não dei aqui, que você que já tem aí 49 anos mais, faz aí na sua casa que facilita a tua vida. Comenta aqui e conta aqui que vídeo que você quer ver mês que vem que a gente vai trazer nessa série especial. Tá bom? Até o próximo vídeo. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. E o link da Mad Senior tá aqui pra você dar uma olhadinha. Amo vocês, um beijo, fiquem com Deus, tchau!